O fim da linha pode chegar bem antes. Está pronto? Um, dois, três! Errei! Ideia ruim. Não fale do Avatar. Eu não quero que isso se espalhe. Doze segundos depois... O que você disse? O Avatar está com os dobradores de água. Não é isso, Mookie? Quem? O Avatar? Foi o que os piratas disseram. Não, não foram os piratas. Foi o guia do Kenyon. Ela fala que eu não reguei os nabos direito. Eu sempre soube que tinha casado bem. Irrigação, sabe como é? E o meu cunhado concordaria se ele falasse. É mudo desde que nasceu. O que você disse? O que você disse? O Bolsonaro quer comer meu puro. Ai, chavos! Ai, chavinho! Que pinto rosto! Chavos! Você é na manga! Vai, Neymar. Tu gostou de bater, né? Neymar? Tu é cachorro, né? O que? Eu quero uma salada de frutos! Vai, Neymar! Geleia explosiva. Ah! Oh, oh, oh! Ele morreu, mamãe! O senhor não me derruba! Cinema! Cinema! Pega aí! Na hora, velho! Da mão da boca, o cara desceu! Pega aí! Meu Deus, pegou! Isso é um filho da puta, rapaz! Tudo com viado funciona! Nunca vi uma porra dessa, não! Então, tu, pô! Eu, tu! Tu não aguenta mais, pô! É fraca! Pega aí! Eu levo a responsabilidade muito a sério. Eu, eu... Eu também sou guardião da minha aldeia. Você? É. Guardião? E... Como está protegendo as pessoas, se está aqui? O quê? Eu não tô! Ué! É, né, pessoal? Enfim... A hipocrisia. Ele não liga para que os outros sacrificaram, porque ele nunca precisou sacrificar nada! E se perguntar qualquer um, todos vão dizer, ele pode ser um príncipe! Mas não é o nosso príncipe! Senhor! Você pra mim é uma puta, rapaz! Dá um sinal antes de chegar. Tem comida no grande salão. Tá querendo uma pica, não tá sabendo pedir. Irmãos! Morreu, Mega Moon! Morreu, Mega Moon! Antes de morrer, a Avatar Kyoshi treinou uma tropa de elite a imagem dela, pronta pra proteger não só a nossa casa, mas nosso estilo de vida. Essa tradição é passada adiante, de geração em geração. E agora é uma honra proteger a comunidade e defender os valores da Avatar. Por isso, eu não sou só. Eu sou uma de Jurokis. Jurokis Nós da Nação do Fogo sempre tivemos orgulho de nossa criatividade. Não é verdade? Azul Sim, papai. Só quando se perde alguma coisa, você percebe o quanto era importante. É, eu posso te ensinar o básico, se você quiser. O que é isso aí? Eu sou o milhão do meu vídeo. Vai, arrombado. É só beijar. Cadê o meu? É só beijar, viado. Ainda preciso melhorar a pontaria. E a força também. Desculpe, mas mulheres não lutam. Se possível, eu queria treinar as técnicas de batalha. Na tribo da Água do Norte, não é permitido que mulheres lutem. Volte para as enfermarias com as outras mulheres. Esse é o menino que dá o cu, ó. O bicho piruleta, vira pra... Olha lá, olha o saco do meu. Olha lá, olha lá. Ai, meu Deus do céu. Mas nunca tive coragem de partir. Sempre imaginei o que eu ia encontrar. Agora eu sei. Pô, tá mal feliz, mano. Pô, amor. Estragou todo meu dia nessa... Ou... Pode ser de outro jeito. Isso não é sério. Catara, não. Eu nunca vou montar naquele... Se lavamos nós... É o filme todinho essa desgraça. Come, não come. Come, não come. Come, não come. Eu já tava pra entrar no filme e dar pro cara. Bora! Peguem ele! Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado mesmo? Cala o céu do otário! Eu já cansei de você me tratar que nem criança. Então cresce de uma vez. Aonde você tá indo? Provar que você é idiota. Ah, é? Só que eu não preciso de prova, tá? Ah, imbecil. Nem nascendo de novo. É, foi... Muito bom mesmo. Os guerreiros da tribo da água são muito bons no combate corpo a corpo. Já chega? Você durou nada, velho. Você não durou dois segundos. Você é ruim, hein? Eu te amo. Eu te amo em cada universo. Não preciso de fogo pra derrotar um moleque. Eu quero bater, eu quero agredir esse arrombado. Você agora assinou o atestado de óbito, hein? Que porra é essa? O carro fica rodando, roda roda do caralho, é o peão do baú, velho? Não joga que nem homem, porra. Rapaz, o bicho tá possuído, porra. Só pode. Caralho, pera aí, meu irmão. Fica na tua aí, arrombado. Fica deitado no chão com essa boca aí. Qual o nome dos quatro elementos aí? Água, fogo, D.R.A. Lá em casa, as outras crianças diziam que eu tinha sorte porque eu não precisava treinar. Mas eu precisava sim. Cadê a seta? A seta, amigão! Isso tudo é responsabilidade minha. Eu sei. Eu tenho que chegar no norte e salvar os dobradores de água. Mas eu também preciso ajudar essas pessoas pra não perderem suas casas e as pessoas que amam. Como eu perdi as minhas. Sete boys é o caralho, nós somos moleque triste, chorando dia e noite. Qual é o caminho mais rápido até o palácio? Fica no ponto mais alto da cidade. Esse cara, outra vez. De novo esse cara? Esse cara de novo, tô me seguindo, velho. Dê um sinal antes de chegar. Tem comida no grande salão. Pega essa visão, ó, ó. Cheipado! Quando o espírito dele atravessar, o corpo vai ficar vulnerável. E tem algum sinal se funcionou? Eu não sei. É que eu tô com fome. Vai na rua, mata o homem e come! Não fala do Avatar. Eu não quero que isso se espalhe. Concordo. Mas fique atento. A Nação do Fogo controla essa região, mas ainda é território do Reino da Terra. Não queremos criar confusão. Quando foi que eu criei confusão? Volta um pouquinho. Acabou a brincadeira. Queimem esse lugar inteiro. Você roubou o meu caderno! Quem precisa de exército agora? A nebri pode ser. Soca! Aang! Trazi um vulto, senhor pá! E aí, é o clima. Pronto, vou lançar a invocação do Mal 4 agora. Eu tenho medo do meu poder. Eu tenho medo de ficar sozinho. Não é comida de casa, mas... Nada mal. Ô filha da... Ali, na muralha! Não deixem chegarem até o portão! É o Avatar! Peguem ele! Aqui sou eu! Aqui sou eu! Respeita! Respeita! Você tá bem? Foram 100 anos. Te lasquei com um monte de cano! Temos aqui um comediante. Quem é com a gente, Momo? Momo? Olha só, eu... Eu queria... Ter mais tempo. Eu também. Obrigada, Soca. Pelo quê? Eu quero abençoar! Eu quero abençoar! Eu quero abençoar! Goal, 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 goal! Goal, 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 goal! Porra! Aê! Beijo! Isso aí eu também faço! Mas não deve ser tão ruim. A verdade? Ah! Ah, eu aceito mais verdade. Só não quero ser comido vivo por um monstro espírito gigante. Você tinha que falar alguma coisa. Ele é desnecessário! Para outros lugares, nós sabemos nos virar muito bem. Chegou a hora de o Machu voltar para a guerra. Uh! Mas eu ainda tenho um desafio para você. Desafio é você descer um morro ou um carrinho de compras. Passaram por aqui? Não. Talvez isso. Ajude. Então, viu dobradores de água por aqui? Não. Sinceramente, eu não estou acreditando nisso. Não estou vendo. A única pessoa capaz de dominar todos os quatro elementos e proteger o equilíbrio delicado entre as nações. Que merda, hein? O navio do comandante acabou de chegar. Bem na hora. Pela nação do fogo. Eu não gosto dele. Ele tem uma natureza desagradável. Eu falei com a tripulação dele. Dizem que o Zal reprovou no treinamento de oficiais três vezes. Por acaso eu pedi a sua opinião? Ah, pá, o Moreno está ignorante, pera cara. Os meus amigos, todos que eu conheci, já morreram. Você está enganado sobre ele. Mas nós vimos a dobra. Errado! Ele não é apenas um dobrador de ar. Ele é o mestre de todos os quatro elementos. É o Avatar. Filme errado. Vocês estão invadindo um lugar sagrado. Eu sou um homem-entendido. Ele o Avatar. Teríamos sinais se ele fosse o Avatar. Eu acho que isso é um sinal. Eu recebi um sinal! Não eram os cristais. Não eram eles que guiavam homens tu pela montanha. Ele é cego. Pode contar se quiser. Eu confio em você. Sabe por quê? Porque se estiver faltando, você vai atrás de nós? Porque você é muito fofo. Mas sabe como é, né? Dos carecas que elas gostam mais. Nada sobre o estado do Avatar, nem sobre os poderes dela. Nada que me ajude a treinar. Como é que eu vou descobrir como salvar o mundo? Como impedir a nação do fogo de machucar mais pessoas? Poxa, sabia que ela era órfã? Sem mãe, sem pai. Sozinho. Precisa aprender a conseguir o que você quer sem divulgar suas verdadeiras intenções. Você precisa usar tato, empatia e, o mais importante, você precisa provar aquele arroz. Desfomeado. Por isso, você está me caçando há três anos. Como você sabe que passaram três anos? A não ser... Você roubou o meu caderno! Não, 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 não. Você está me caçando há três anos. Você está me caçando há três anos. Fala aí, galera. Estou aqui no final do vídeo só para divulgar o meu contato comercial. Lá você pode divulgar seu canal, curto, aplicativos, quem tem contato para negociarmos. essa é uma coisa. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau.